Música Elevador, versão brasileira, via com CBS Viajei, eu vou lá no elevador Tais um deles Colate Meu Deus, o que o dinossauro vai fazer? Não sei Hã? Música Agora eu sou um gatinho Que você foi, você foi Por todas as minhas Música Hora de aventura 3DS, música Reino Doce Overworld Música 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 O que? Vou morrer? Loja de horrores, festa de cadêver, um capítulo, um remix temático Vou comprar a folha Não é suco burro Vou deixar O que ele que vai fazer? Vou comprar a folha Eu vou comprar a folha Vou comprar a folha Obrigada.